Música A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos, tema 1204, se as obrigações ambientais possuem natureza propterrem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, e ou dos anteriores, ou ainda dos sucessores à escolha do credor. Foram afetados dois recursos especiais. Em um deles, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul pede o reconhecimento da natureza propterrem, das obrigações ambientais relativas a uma fazenda, além da responsabilidade por danos ambientais. Segundo a relatora ministra Suzete Magalhães, em pesquisa à base de jurisprudência do STJ, foi possível recuperar 90 acórdãos e 1.113 decisões monocráticas, no âmbito da primeira e da segunda turmas, contendo a mesma controvérsia. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Até!